O comediante é Murilo Couto! Que festa! Que alegria, né? Deu uma história muito legal pra contar, galera. Segunda-feira passada, fui assaltado. Mas não, ele não pegou muito burro, ladrão, tentou me roubar e não conseguiu. Cara, que otário, velho! O Brasil não é mais o mesmo, nem os ladrões a gente dá conta de fazer que presta mais, cara. Como que a gente vai ganhar a Copa desse jeito, cara? Porra, o maluco não conseguiu me roubar. Imagina o tanto que esse ladrão não se sentiu mal, cara. Não conseguiu me roubar, velho. Porra, veja bem, era aquele assalto meio clássico, eu acho. Já é um assalto clássico. Amigos meus já me contaram que passaram por isso, entendeu? Vizinhos, eu mesmo já presenciei. Tá andando assim, com o celular andando na calçada, e aí vem um cara de bike, entendeu? E dá só aquele bote da cobra, sabe? Ele vem aqui, ó... Aí diz, como ele tcheno, moleque, tu pega na câmera lá e tu acha que até acabou. Ele vai nascer. Paga, deixa um veneninho no teu braço ali, entendeu? E é foda, eu começo a admirar esses ladrões, não acho que é qualquer coisa, entendeu? Porque, porra, é difícil, tu tá aqui, ó, vem caminhão vindo, vem a rua, entendeu? Vem véia, tu entra um pouquinho na calçada, dá a picadinha e já pega, entendeu? Não é fácil, não é fácil mesmo. É complicado, é complexo. Aí o cara deu, pá, e andou. Quando ele andou, eu tava de fone de ouvido, eu já muito esperto, moleque da rua, né? Botei meu fone de ouvido, certo? E aí, quando ele puxou, o meu fone de ouvido puxou da mão dele, aí fez assim, ó, entendeu? Entendeu? Sabe como é que é? Entendeu alguma coisa? Não falei nada. Não falei nada, mas eu fiz assim com o corpo, eu acho que não entenderam. Porque o fone deu aquela puxadinha, aí escorregou da mão dele e caiu no chão, entendeu? E aí eu fiquei, yeah! Só que na verdade, só que essa alegria nem veio na hora, ela veio dois minutos depois. Porque na hora eu tava meio assim, sabe? Sabe quando tu é assaltado que tu fica meio tremendo assim, sem perceber mesmo? Porque foi assim, eu nem percebi. Eu comecei a xingar ele, nem vi que o meu celular ainda tava comigo. Tava no chão já, e ele andando, e aí eu não sabia o que eu devia ter falado. Ladrão, galera! Olha, um ladrão me roubou! Polícia! Peguem um criminoso! Só que eu fiquei assim, ó... Pau no cu! Pau no cu! Pau no cu! Só isso, só que aí pau no cu... Mancha, olha, os caras tão brigando, são amigos, entendeu? Pau no cu! Ei, filha da puta! É tanto que as pessoas que estavam passando, eu nem sei... Eu não entendi se elas perceberam que era ladrão ou não. Porque eu fiquei assim, ó... Aí a galera olhava, olhava eu, olhava o cara andando e fazia assim, ó... E foda-se, maluco! Simplesmente foda-se, entendeu? Aí quando eu vi como o celular tava no chão, eu... Nossa, que babaca, velho! Que babaca! Venci o assalto! Otário! Quem foi o campeão, o papai aqui, entendeu? Só que olha que maluco, abusado e cara de pau! Ele andando, ele... Porra, ele pegou... Era uma... Ele é muito inteligente também o ladrão. Ele me roubou prestes a entrar numa decidona, aquele de bike, não tinha como buscar ele, entendeu? Era muito rápido que ele chegava. Só que ele na descida ainda olhou pra mim, viu que o celular caiu, né? Aí olhou pra mim e falou assim, ó... Deu sorte! Caralho! Que cara abusado, velho! E foi... Caralho, velho! Caralho, velho! Foi tipo assim, ó... Foi um assalto que não deu certo, mas também não deu errado, entendeu? Tudo bem não peguem esse aqui, mas daqui a pouco eu pego o outro. É Samsung? É Samsung! Mas tudo bem, entendeu? E aí ninguém se metia mesmo, entendeu? Ninguém se metia. Eu falei, galera, ladrão! A galera... Aí vem uns caras que me conheciam que eu... Eu tenho aquela vida deprimida, entendeu? Todo dia eu ando nessa rua e volto, entendeu? É... É o único caminho que eu faço. Saio de casa, vou ali na padaria, volto, aí volto pra casa e fica até o final. É... Até outro dia que é na hora de tomar café de novo. É... Aí é só esse caminho. Aí tem um cara que eu conheço ali, que é o da Fruta, entendeu? É outro... Um pedreiro ali que faz a obra ali. Aí são uns... Uns três amigos. É... Aí... Aí quando eles viram que... Que pedreiro... Ainda chegaram também. Porra, maluco! Deu sorte! Deu sorte! As pessoas não falam assim... Meu Deus, foi assaltado? Eles falam assim... Pô! Tu só vacila! Que nem tu se sentimar e falar... Porra, mas eu também, cara! Eu compro um celular pra usar! Tô de brincadeira, né, caralho! Todo mundo sabe que celular eu uso aqui, né? Aí o cara realmente não conseguiu rolar. Eu não consegui nem gritar pra polícia. Eu fiquei pensando em ter uma ideia, na verdade... Já que esse assalto é muito comum... Eu tava pensando em pegar um celular e fazer algum equipamento no meio do Batman, entendeu? Que eu colasse no meu cinto uma corda no meu celular, entendeu? E olha que o ladrão puxasse, eu deixasse. Porque a corda tava só puxando assim. Quando eu ver que ele vai fazer a curva, eu seguro... Aí ele cai com tudo assim, entendeu? Aí eu... É! Agora! Palma do cu! Yeah! Te peguei! E aí se pisar no peito dele e ficar assim... Batman! Só que não ia dar certo porque só ia largar o celular. Ele não ia voltar com o cara... Entendeu? Aí eu deixei pra lá. É... 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 Era isso. Tão faltando aí em cima.